E aí, galera! Hoje estamos aqui pra mais um vídeo de agora com o dia da nossa sériezinha maravilhosa de Impertor Roma aqui com Roma! E se você, senhor, gosta dessa série, por favor, deixe seu like, tá? Isso é muito importante, esqueça também de se inscrever no canal, ativar aí o sininho pra acompanhar os próximos vídeos da série. E é o seguinte, estou careca de novo, careca queridão de vocês, está de volta, cara! E não só isso, hoje é um grande dia, porque assim que eu acabei de fazer o último vídeo dessa série, foi lançado uma atualização do jogo que, entre as promessas, está o desempenho. Tem várias coisas que eles mudaram, como, por exemplo, agora, Capitais, provavelmente aqui tem uma construção a mais em comparação com as outras províncias, né? A cidade, capital, tem uma construção a mais, ou seja, você tem um bônus. Não só isso, mas também tem uma construção de fortaleza, né? De forte, digamos assim, que ela é gratuita, porque antes o nível de fortaleza da sua capital, ele aparecia magicamente quando você ia lá e atacar ela. Agora não, agora vai ter uma construção gratuita de fortaleza aqui, aparentemente, tá? Eu ainda vou ter que ver se isso está funcionando nesse save aqui, porque, querendo ou não, eu não comecei um novo save, né, e tudo mais. Mas uma coisa eu tenho certeza, que eu já li aqui, que saves no Iron Man, eles não vão ser compatíveis com esses pet fixes, por exemplo. Essa atualização, ela arrumou algumas coisinhas meio que de balanceamento de jogo, como, por exemplo, mercenários, que eles mexeram também, e tudo mais, que agora eles estão menos numerosos e mais espalhados. Porém, vocês podem observar que no meu save ainda continua a mesma coisa, ou seja, isso seria meio roubado no Iron Man, né? Então eles não são mais compatíveis, olha pra você ver, cara. Então tem que ficar esperto, acho que nem compensa ficar jogando no Iron Man se você quiser fazer artifacts aqui no início do jogo, enquanto eles não estão estabilizados no jogo, certo? Porque lançou um pet fixe desse, você perdeu o seu save no Iron Man, você não consegue mais fazer os artifacts. Mas, enfim, de qualquer forma, é o seguinte, vamos voltar aqui ao que a gente estava fazendo. A gente está expandindo para o norte, e o meu objetivo aqui nesse vídeo, no último vídeo, aliás, a gente fez uma parada muito importante, que é construir estradas e tudo mais, até mesmo a galera nos comentários falou, pô, cara, não sei o quê, realmente os exércitos romanos usavam estradas, e é realmente, não é à toa que esse ditado de todos os estradas levam a Roma é popular, né? É justamente real. Todos os estados da época, a Roma tinha uma malha rodoviária muito grande, que tudo levava a Roma, inclusive, né? De Roma você conseguia pegar uma estrada que levava para o buraco do Império. Então, eles investiram muito nisso, e o exército usuforia disso, né? Por isso que o Império era tão grande, eles conseguiam ter resposta rápida aos ataques, né? Porque no Império Grande, se você não tem uma resposta rápida, você está fodido, né? Eles vão te atacar de um canto, eles vão te atacar do outro, você não vai conseguir responder ao mesmo tempo nos dois lados. Já se você tem um sistema de estradas para andar rápido, você consegue, né? Então, foi um dos motivos do Império Romano, inclusive, ter se dado bem ali durante um tempo, né? Mas, enfim, o objetivo desse episódio aqui, depois de feito isso e tudo, inclusive eu vou expandir um pouco mais a minha malha rodoviária aqui para o norte, sempre que eu for dominando, né? Eu já vou expandindo, e completar aqui no sul também, coisa que eu já estou fazendo, é dominar esse cara aqui, tá? Vou dominar esse cara aqui, só que, o que que acontece? Esse cara aqui, ele é da mesma religião e da mesma cultura que a gente, porém ele é aliado com uma porrada de gente aqui em volta, ó. Ele é aliado com aquele carinha azulzinho ali em cima, ele é aliado com aquele carinha vermelhinho ali em cima, ele é aliado também com esse cara aqui, quem que é esse cara aqui? Não sei, ah tá, é um cara lá ali, ó, se vocês verem ali, tá ali no outro lado da Bahia ali, e tem esse cara aqui também, que é um cara que tá lá em cima. Todos são tribais, né? Aparentemente. E nenhum deles tem muito soldado, assim, certo? Todos eles, o que mais tem soldado é justamente a Senonia, que é o que eu, que eu batalhei ontem, né? Ontem não, né? No último episódio. E ele tá meio que isolado lá em cima, né? Só que ele vai vir pra cima de mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou preparar o meu exército, né? Enquanto isso eu vou encostrando estradas aqui também, que vai ser muito importante, porque atacando esse cara eu já vou conseguir pegar tudo aqui, né? Vou conseguir pegar esse cara, vou conseguir pegar esse, vou conseguir pegar esse. Se pá, se eu quiser ser muito guloso, eu pego esse cara aqui no norte, mas eu não tô afim de pegar ele por enquanto, não. E talvez, se eu quiser, eu já possa entrar aqui, mas eu também não tô muito afim de entrar aqui por enquanto. Eu quero tentar pegar esses caras, depois pegar isso aqui, certo? Esses dois países aqui, e tentar estabilizar e aos poucos se expandir. Eu acho que esse é o ponto certo. Porque, né? Querendo ou não, a gente tá dominando regiões agora que são de cultura e religiões diferentes, então a tendência agora é o negócio ficar bem complicado e o risco iria se ver aumentar bastante. Coisa que eu não quero, que ainda tá longe de acontecer, porque a lealdade das missões tá boa, mas enfim, né? Pode acontecer. Então, depois dessa falação toda, explicação aí do nosso esquema, né? Como é que a gente vai fazer as coisas, eu vou agora aqui cortar o vídeo, vou tentar fazer as paradinhas, já vou arrumar ali os exércitos. Se pá, eu vou construir um pouco mais de regimento, talvez um ou dois regimentos ali de 15 soldados, com uma formação boa e tudo mais, pra gente começar a engajar melhor nas batalhas lá em cima, porque agora a gente vai começar a enfrentar grupos de aliados muito grandes, né? Aí fica complicado, tem que ter mais gente. Ok, senhor, é o seguinte, passou isso aqui algum tempo, alguns aninhos, querendo ou não, o tempo de uma guerra pra outra, ele é grande no Imperator Home, até porque obras de rodoviária são demoradas, você precisa fazer elas, e não só isso, né? Você tem que esperar o aggressive expansion descer e tal, então não adianta eu afobar aqui, tá? Vem tranquilo, não afoba não, porque o aggressive expansion vai limitar a nossa expansão de todo jeito, então se a gente não espera ele reduzir, já era. O bom é que eu peguei algumas invenções aqui que aceleram essa diminuição, né? O aggressive expansion tá descendo em 0.17 por mês, o que é bastante coisa, mas a gente já pode declarar outra guerra já, certo? A gente já tá de boa. Eu tô focando ainda em pegar infeções, tá? E o pior, como a Onixei agora é uma região que é bem populosa, e ainda por cima é de outra religião, é de outra cultura, e é tribal, geralmente tribal não tem produção de tecnologia nenhuma no início do jogo. E isso taca a minha produção de tecnologia lá embaixo, né? Porque eles pegam a... É por proporção, né? Eles pegam tanto de cidadão que você tem, a produção deles, pro tanto de população que você tem. Como tá um lixo, né? Aí tá cola pra baixo. E a tendência vai ser ficar ainda mais lixoso. Mas como eu tô numa situação muito boa comparado com os meus rivais locais, né? Inclusive a Macedônia foi pro saco, mano. Mas a Macedônia ainda tem um pouco mais de tecnologia que eu em alguns setores, mas eu ainda tô bem tranquilo, certo? O ideal aqui é se eu conseguir pegar, por exemplo, esse cara aqui, que é da mesma religião e tecnologia que eu, e cultura, né? Esse cara aqui tem bastante cidadão, já seria interessante, né? Nesse caso aí. Então, enfim. Quanto mais cidadão a gente pega esses caras, mais cidadão a gente converte, enfim, mais cidadão a gente colhe os frutos. Construí mais um regimento de 18k aqui, certo? E, cara, uma coisa que eu tenho que falar pra vocês é Parabéns, equipe de desenvolvimento da Paradox. Finalmente aí, velho. Eles arrumaram o esquema do lag do jogo. Tipo, tá lagando ainda, mas olha pra você ver o tão leve que tá. Antes, mano, eu botava play no jogo e dava essa screw, cara, lagava pra caramba. Agora não tá lagando nada. Olha isso, ó. Tá em velocidade de 5, mano. Não tá lagando, tá liso. Então, parabéns, equipe de desenvolvimento da Paradox, mano. A gente tá... Eu tô vendo aqui, mano. Eu tô com o patch note aqui aberto no meu outro monitor. Cara, eles mudaram muita coisa e a parte de performance, maravilha, mano. Melhorou 300 mil por cento. Então, quem tava reclamando de performance antes, meu amigo, não tem por que reclamar mais, tá? Não tem mesmo. Enfim, de qualquer forma, a gente pode pegar mais um Minitertal Edition. E é o seguinte, eu vou pegar esse aqui, Monoflade Exhaustion, porque os dois aqui não me interessam muito, né? Pra falar a verdade, nos Land Infantry, pouco. E moral de barco, tanto faz. O Arxaution é um negócio que eu uso muito, tá? É um negócio que eu uso muito. Eu acabei de pegar a Tecnologia Militar, porque sempre quando você tá acabando de pegar a Tecnologia Militar, é bom você esperar, porque toda a Tecnologia Militar que você pega reduz em 25% o custo da tradição, né? Então, enfim. Mas a gente tá ganhando muito ponto, velho. O Roma, até agora, todos os meus consulsos foram muito bons. Não bons, não muito bons, né? Esse aqui, por exemplo, não é tão bom. Mas eles são razoavelmente bons em Marshall. Pelo que bom que pareça, né? Mas até que eles são generais. Enquanto isso, eu tô fazendo as estradas aqui no Sul, certo? Eu ainda tô terminando elas aqui, mas eu já fiz as estradas conectando ao Norte. Vocês já podem ver aqui, ó. Uma estradinha vindo aqui. Eles poderiam colocar no mapa, uma sugestão pros caras, um filtro de estradas. É um filtro que você coloca e você vê todas as estradas que você conhece no mundo, certo? Pra você ficar melhor de planejar, porque aqui no jogo, muitas vezes, você não consegue enxergar as estradas só pela parte gráfica aqui, ó. Tá entendendo? Às vezes tem uma estrada que não tá conectando a outra e você não vê, mano. Porque é meio complicado você ficar vendo os detalhes da estrada pra saber se elas estão conectando entre si. Então seria legal se eles colocassem um filtro de estrada pra você ver a malha rodoviária mesmo e tal. Assim, você conseguir planejar melhor as estradas. Seria interessante. E outra coisa, você poderia ver dos inimigos, né? Pelo menos aonde você não tá, aonde você tem visão, né? Onde o fogo não tá pegando. Seria legal. Mas, enfim. Então a gente vai declarar a guerra aqui contra esse senhorzinho, certo? Aparentemente, um dos aliados que tava com ele saiu da aliança, certo? Mas, no geral, ainda continua bem de boa. Tem aquele cara ali no norte, tem um cara azulzinho ali, tem outro cara lá na frente e tem a Semônia aqui, certo? Senônia, na verdade. É Senônia, né? Isso mesmo. Mas, enfim. A gente vai declarar uma guerra aqui, então, por conversão, fabricar o clãzinho aqui bonitinho, papapapu, pontos de oratória é um negócio também que não tá faltando muito pra mim, apesar de que não tá faltando agora, porque eu não tô usando mais pontos de oratória pra fazer conversão de população, né? Eu tô usando aqui as políticas pra fazer a conversão de população. Mas, se eu precisar de usar se eu precisar de usar esses pontos aí pra fazer conversão de população, eu estou fodido, tá? Eu estou fodiraço. De qualquer forma, eu acho que a gente tá numa situação muito tranquila agora em relação a isso, certo? Eu acho que não tem muito que a gente, sei lá, preocupar em relação à progressão da tecnologia. Até porque, também, mesmo se a gente tiver com a tecnologia atrasada, mano, esse cara não é muito leal, mas, enfim, eu vou colocar ele mesmo assim porque ele é mais competente. Porque... Mesmo que a gente tenha se defasado na tecnologia, a quantidade nossa varre todo mundo, né, mano? Roma na quantidade é boa e na qualidade também. Roma é absurdo, cara. É muito OP, né? Os caras ganham nos dois lados, mano. Geralmente, quando um cara é bom de qualidade é ruim de quantidade, mas aqui nós temos os dois, mano. Aqui nós arrebentamos todo mundo mesmo. Inclusive, na verdade, seria interessante eu atacar aqui esses caras, né? as cenônias, só que o foda é que eles... Ah, eles nem tem tanto exército. Nossa, eles quebraram. Provavelmente deve ter sido porque eu dominei boa parte da região deles que era mais rica, né? Então, se ferrou, ficou careca, cara. Que legal. Tá, ok. Então, vamos tentar pegar esses caras aqui primeiro, certo? Acho que não tem porque a gente se preocupar muito aqui, não. Todo mundo aqui... Mano, a maioria deles não tem Heavy Fantasy, tem? Deixa eu ver aqui se alguém tem acesso a Heavy Fantasy. Não, não tem. Eles tem só carroça, mano. É incrível, né? Mano, é sério. Quem tá jogando em Pertor Home aí sabe. Você declarou guerra contra tribal, carroça intensifaz, mano. Sério, surge carroça e você não sabe nem de onde, mano. Você vai entender, velho. De onde surge tanta carroça. Eu não sei como é que eles fazem tanta carroça. E pra que eles fazem tanta carroça? Eles deixam de fazer infantaria pra fazer carroça, mano. Eu não entendo isso, cara. E carroça, tipo assim, ela é boa contra Light Infantry, tá ligado? Mas só contra Light Infantry. Ela não é boa contra mais nada. Então, os caras ficam pegando carroça e eu não entendo por quê, velho. Mas tudo bem, né? Beleza. Bom pra mim, né? Que aproveita essa brecha aí pra tentar. acabar com os caras. Tá, eles estão tentando atacar aqui em mim. Aparentemente, eles conseguiram, inclusive. Tá, tudo bem, tio. Nossa, a gente ganha sozinho, mano. Nossa, a gente ganha isso aqui, velho. Mas de qualquer forma, eu vou mandar o reforço porque, aparentemente, esse cara aqui tá afim de tretar também, ó. É, ele tá afim de tretar. Não, beleza. A gente manda também. Se o cara vai mandar reforço, tá aí, manda também. Nada mais justo, né? Não, que isso. Mano, nossa! Que iluminoso! Perdemos 5.800 soldados. Eles perderam 17 mil, velho. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Maravilha. Ó! Uma matinha, parceiro. E outra coisa, os meus seeds agora vão começar a ficar bem mais fáceis também, né? Porque agora a gente tá começando a desenvolver bastante invenção que melhorou o nosso seed habilidade. Vocês já tão vendo já, né? Aqui, ó. Aqui, eu nem cortei o vídeo, mano. Antes eu tinha que cortar um vídeo pro seed acabar, agora eu nem precisei de cortar. E eles nem mudaram nada em seed, não. Dei uma olhada aqui. Eles não chegaram a mudar nada em parte de seed, não no jogo, né? Mas, enfim. Vamos acabar com esse cara aqui, então. Ô, meu querido. 10k aqui. Ó, pra você ver que coisa bonita. Eu tô em Forced Marte mesmo. Tá, eu vou esperar esse cara aqui travar o movimento dele. Calma aí. Opa. Vou dever favor, mas não tem problema, não. Aí, boa. Travou, já era. Se fudeu, ficou careca de novo. A gente atravessou o rio, mas não tem nem como, mano. É impossível, galera. Não tem como, entendeu? Ah, tá. Vamos tentar avançar aqui. Ué, mas não tem como avançar pra lá, não? Ah, é por causa do Forte aqui, ó. O Forte aqui tá... Tá me bloqueando. Opa, Assault Ability, ó. Isso é interessante dependendo das circunstâncias, porque tem como você dar Assault nos Fortes, né? Só que o foda é que você perde muito bem, pô. É bom quando você quer terminar uma guerra rápido. Mas 5 de disciplina é coisa pra caramba, cara. É muita coisa, assim, 5 sem disciplina. Mano, esse cara aqui também tá, cara. Ele tá muito fudido. Eu tô com 114 de disciplina já, véi. Eu falo pra vocês que o home é cabuloso, véi. Não tem como não, entendeu? Quantas vezes eu falei não tem como nesse vídeo, né? Milhões de vezes. Tá, esse cara aqui já tá... Esse seed aqui por outro lado já tá um pouco mais difícil. Estranho, né? Porque nem era pra tá. Porque é o mesmo nível. É nível 1, né? Mesma coisa. Eu vou continuar pegando aqui, galera, o bônus de main power, tá? Querendo ou não, eu tô com 70 mil de main power, mas minha capacidade é de 300 mil, né? Quanto mais main power tiver no bolso, melhor, mais rápido dá pra me acabar as guerras. Porque dá pra me rushar mais sem me preocupar com main power. Então, de fato, dá pra fazer até os assaltos lá, né? Coisa que a gente não usou até agora de recurso do jogo. Mas... Vou tentar dominar aqui, então, tá? Esses caras aqui. Vou acabar esse seed. Vou tentar anexar esses caras. E também, se pá, eu vou anexar até mesmo a Senone aqui, véi. Tô pensando seriamente. Eles não têm tanta população. A província deles é bem pobrezinha, na real. Então... É meio foda porque eu tô começando a expandir mais do que eu queria. Mas, querendo ou não, se você for pensar, essa região que ainda é a Itália, né? É a fronteira dela. Então, enfim, né? Como eu tô querendo pegar a região da Itália, acho que a gente vai ter que inevitavelmente pegar essa região aí. Foda que ela é muito montanhosa. Tá em cheio de lugar aqui que pode spawnar bárbaro, né? Mas, pelo menos, não tem nenhum risco momentâneo de bárbaro. Então, de boa. Então, senhores, terminei aqui a guerra. Na verdade, eu ainda não terminei, mas eu já fiz paz aqui com um dos caras. Anixe ele já. Só que eu acho que eu encontrei um bug. Eu tenho quase certeza que eu encontrei um bug. Aí você pergunta, nossa, Kratos, que bug é esse? Bem, é o seguinte, você pode ver que eu ocupei todas as províncias aqui desse cara. Inclusive, eu perdi muito cara porque essas províncias aqui tem pouquíssimo supply e deu muito atrito. Tentei evitar ainda dividindo aqui os meus caras, mas, enfim, né? Tem uma alimentação que ele ainda pega um pouco nos seeds de atrito. Mas eu peguei tudo aqui, certo? E na hora que eu vou fazer paz, ok, o que que acontece? Não aparece pra eu pegar aquilo lá. Aparecem essas duas províncias aqui. Porém, aqui vocês podem ver, só aparece pra eu pegar essa cidade. Essa cidade aqui, por exemplo, fala que não pode ser pega porque ela fala que Valera precisa de ser uma cidade costeira ou algum território adjacente que tenha já no tratado. só que eu tô pegando o território adjacente. No jogo, quando você pega um território adjacente, tem que dar pra pegar o próximo. Mas não dá. E não só isso, devia estar aparecendo pra eu pegar a província dos caras. A província aqui é a província Alpinos, né? Alpinos, sei que lá, que isso? Ah, cadê, cadê? Província? Não, é Alpinos mesmo. Alpinos inferiores. É isso mesmo? É isso mesmo? Mas, mano, não tem. Não tem aqui. Não tem nada. Tipo, nem aparece, na verdade. Na verdade, aqui é diferente. Aldis, não sei o que lá. É isso aqui, Alpes, na verdade. Alpes, é isso aqui mesmo. Só que não aparece, olha lá. Fala que precisa de ser uma cidade costeira ou território adjacente, não sei o que e tal. A única coisa que pode ser que esteja acontecendo aqui é o fato de eles terem dominado esse territóriozinho aqui, vocês estão vendo? Que é a minha única conexão com esse cara. Só que se realmente fosse isso, olha, para você ver, nossa, eles até dominaram ali. Se fosse isso, eu imagino que não era para estar aparecendo para eu pegar essa cidade aqui, certo? Porque agora está aparecendo para eu pegar essa cidade aqui de cima. Mas, enfim, não sei. Eu tenho quase 100% de certeza que é um bug. A gente vai ver agora ser um bug. A gente vai ver junto, cara. Porque eu vou dominar essa província, certo? Eu estou dominando agora. Muito bom. Terminem para nós, por favor. Vamos ver como é que vai ser. Beleza. Terminou. E agora a gente vai fazer a paz, certo? Vamos ver aqui, ó. Não deu. Mesma coisa, mesma coisa, não deu. Só dá para pegar uma cidade. Está bugado, tá? Essa é a questão. Está realmente bugadito, tá? Mas beleza, não tem problema não, cara. A gente vai pegar isso mesmo aí, beleza? Bom que eu evito de ficar subindo muito lá em cima, né? E, enfim, aí, ó. Peguei uma cidade só aqui da província. Que bosta, né? E agora eu tenho que designar um novo governador aqui para... Mano, o estado inteiro é basicamente uma província, né? Porque, enfim, o estado de Raetia, onde pega o estado Raetia? Ele pega todo esse centrão aqui dos Alpes, né? Beleza. Beleza. Mas, enfim. Pelo menos deu bom, tá? É meio difícil dar ruim, né? Vamos ser sinceros. Mas a gente pegou agora todos os países que são latinos e tem a nossa religião na região aqui da Itália. Parabéns pra gente. Agora eu vou tentar colonizar essa regiãozinha aqui, certo? Muito rapidão pra gente pegar esse resto aqui dessa ilha da Saara dos Dias aqui, né? Mesmo. Só que aqui não vai dar, não. Putz, faltou uma província ainda. Caralho, viu? Mas a gente vai tentar pegar agora esses caras aqui. Vocês podem ver que eu ganhei um pouco agressivo expansion, né? Foi bem tranquilo. E essa guerra aqui contra esse cara, inclusive, quem vai vir pra cima deles, adivinha só? Cenômia. Exatamente. O mesmo cara que a gente acabou de enfrentar, cara. De novo. E de novo. E de novo. O cara, mano, o cara não cansa, não, tá ligado? O cara não cansa, velho. O cara tá afim de realmente morrer, tá ligado? O cara tá afim de morrer mesmo, mano. Mas, beleza. Eu não vou perder muito tempo, não. Eu já vou preparar aqui a guerra já, eu tô afim aqui de conquistar esses caras aqui muito rápido pra gente já conseguir chegar aqui, ó. Nesse próximo país aqui a gente já tá numa região que, inclusive, na verdade, essa cidade aqui que a gente captura ela já é uma região que é latina, né? E é helênica, né? Que é a religião nossa também. Então, essa região aqui que é da mesma religião e cultura nossa é interessantíssima a gente caminhar também. Então, né, mano? Eu acho que o... Mano, a grande verdade mesmo que compensa com Roma no início é justamente você fazer isso. Na verdade, não só com Roma. Com todos os países que você vai jogar no jogo um belíssimo de um objetivo pra quem é um warmonger e quer expandir rápido é justamente você você pegar todas as províncias que tem a mesma cultura e religião. Unificar a religião e cultura, né? Basicamente é isso. Porque com isso, cara, você basicamente consegue expandir pra caramba se tem muito problema com o Rest, certo? Mas mesmo assim você tem vocês viram, né? Aconteceu aí mesmo pegando toda a região aqui do sul e tudo mais aqui ainda assim a gente teve problemas com o Rest ali, né? E tal mas no geral é a maneira mais fácil de você conseguir reduzir esses danos aí de revolta e tudo mais. Aí depois eu vou ter que construir mais estrada aqui, mas mano, por enquanto eu vou focar na guerra aqui mesmo. Cara, estrada faz toda a diferença, cara. Toda a diferença. Tá, eu vou colocar esses soldados aqui um pouco mais bem posicionados porque eles estão tudo torto aqui na verdade. Tô perdendo gente pra caramba por um atrito. Mas se bem que a minha recuperação de bem-porca já tá batendo mais de mil por mês, né? Tá bem rápido. Pegar, ficar dois anos sem guerrear nem nada recupera tipo 30 mil de bem-power fácil. Então é bem tranquilo, né? E além disso também eu tô tentando fazer o máximo possível pra melhorar aqui a região em relação a nossa eficiência de pesquisa. Vou falar pra vocês, mano. Tá foda. Tá foda. Não tá fácil não porque, querendo ou não eu tô anexando um região aqui, né, velho? E a quantidade de citizen que é criado é muito inferior ao tanto que a gente tá anexando, né? O tanto de população que tá vindo. Então a tendência vai ser ficar no negativo mesmo por enquanto. Não tem como não. Mas é mesmo. Depois a gente resolve isso aí, mano. Vamos lá então. Vamos declarar a guerra aqui contra os caras. A Cenônia vai vir pra cima também. No fucking problems, tá? A gente já vai tentar declarar ali. Já vamos pra cima deles. Esses caras aqui tem 30k de soldados. A Cenônia tem 10k. A Cenônia tem menos ainda. Tá de boa. A gente já vai atacar a Cenônia aqui já. Na verdade, eu vou mandar os 11k. É lá na capital deles. Enquanto isso, a gente vai pegando outras invenções. Hum, Citizen Alto é bom porque a gente produz mais pontos de pesquisa. Tá 73%. Eu vou esperar o mês passar. Provavelmente quando o mês passar vocês vão ver que vai aumentar ali de 73 pra algum tanto. Na verdade, eu não sei se o Citizen Output ele só melhora a saída de comércio, né? O dinheiro que ele produz ou a pesquisa. Mas eu acho que ele produz a pesquisa... Aí, ó. Não, na verdade ele nem... Ele nem melhorou. Ele piorou aqui a pesquisa. Provavelmente deve ser por causa que ele atualizou o... Porque tinha menos de um mês que eu tinha feito PASA, então ele não tinha atualizado os dados de população que a gente tinha anixado ainda. Aí a atualizou ficou pior ainda e eu esperando melhora, né? Mas tudo bem. É... Esses caras... Nossa, esses caras aqui estão em guerra comigo também? Por algum motivo, sim. Eles também entraram na guerra. Nossa, várias pessoas entraram na guerra. Bem, pra falar a verdade pra vocês, não tô muito... muito preocupado com isso, não. Bom que eu vou... Olha, que bom. Vou conseguir pegar essas regioezinhas aqui. Conseguir pegar aqueles caras ali. Tem uns caras lá no norte que eu acho que não vai dar pra pegar, não. Mas tem esse cara aqui também, ó. Muito bom. Maravilha. Não vou achar ruim, não. Os caras me ajudaram no final das contas. Bom demais, é. Bom que a gente captura isso aqui tudo já da vez, é. A gente já captura essa bulhufinha toda aqui. A gente já começa a entrar aqui na região da França. Bom também, é. Vou achar ruim, não. Se os caras quer morrer, né? Não é mata. Não, não, não. Tá, já deu pra ver o que a gente vai ganhar esse aqui fácil, né, mano. Não tem como. 18k a meu mata 30k dos caras muito fácil. Então, enfim, eu vou só tentar dominar esses caras aqui todos, depois acabar com esses 20k aqui. Tentar dominar a Senone aqui também e parar o avanço desses caras aqui, né. Mas, enfim, se precisar de reforço, a gente tem 16k aqui embaixo porque, por enquanto, eu vou continuar construindo estrada com eles só pra fechar a estrada daqui até aqui nessa capital. Aí acabou a minha melhor rodoviária aqui do sul. A gente pode focar lá em cima. Então, sucesso. Ok, senhores. Aqui estamos nós, então, com quase todas as guerras já terminadas. Dominei esse cara. Dominei o cara que tava aqui também. A gente já tentando aqui na pontinha, aqui no sulzinho aqui da França. E o cara que tava aqui, ele acabou sendo lobado pelo outro carinha que tava aqui em cima. Então, acabou que ele foi anexado e ele saiu da guerra. E tem esse outro cara aqui em cima que ele também tá na guerra. Ele é da minha religião e da minha cultura. Porém, eu não vou pegar ele pelo fato de que eu estou perdendo muito meu empolho. E essa região aqui é uma região que tem pouquíssimos supplies. Só pra vocês terem noção aqui é a única região que tem muito, 24. O resto é tudo de 3 e 6 de supply. É um negócio muito absurdo esses alpes aqui. Olha os alpes, né. Cara, são montanhas. Então, já era de se esperar isso. Mas, eu tô na batalha que eu vou perder, inclusive. aqui, tá? Porque eles mandaram uns 50 milhões de soldados aqui. Eu tinha pouco e tal. Mas, então, eu vou encerrar essa guerra antes dessa batalha terminar. Anexando aqui o resto da cenônia, certo? Com isso, a gente já consegue aqui começar a entrar aqui dentro das tribos germânicas. Ok? Na verdade, as tribos germânicas são mais pra cima mesmo aqui e assim e tal. Ainda tá bem longe, né. Nessa época ainda os germânicos estavam só na Germânia. Mas, enfim. Nessa região aqui mais do que nunca mais do que em qualquer outro lugar vai ser importante estrada. Porque são regiões de pouquíssimo supply e quanto mais rápido você passar, menos a gente sai e perder. Então, vai ser importante. Vou ter que fazer isso. Inclusive, eu já vou formar aqui já umas estradas pra entrar aqui dentro dos alpes aqui, certo? Inclusive, é uns corredor, né, cara? Já tá pronto pra fazer estrada. É um corredor de uma província só. Então, é só passar umas estradas nesses corredores aí que tá tudo certo. Mas, então, é isso aí, galerinha. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, então, certo? Próximo episódio que eu quero fazer. A gente vai começar... Eu não vou avançar muito pro norte, vou falar a verdade pra vocês. Não é minha vontade, até porque eu tô com tanto bem power. Não vou ficar esperando tanto tempo pra recuperar. Vou começar a avançar mais aqui, tá? Tentando pegar essa galerinha aqui que é da mesma cultura religião que é a gente aqui, certo? E aí, depois, a gente vai ver se a gente vai pro norte ou se a gente enfrenta aqui os nossos amiguinhos gregos, né? Os nossos antes passados gregos. Ou se a gente vem aqui pras tribos aqui na França, na França, na Ibéria, não sei. Mas, enfim, vou encerrar por aqui. Se vocês gostaram, por favor, deixa seu like, se inscrever no canal, divulgar seus amigos também, ativar o sininho aí embaixo pra comprar os próximos vídeos no canal também. E esse aí, meus queridos, obrigado a todo mundo. Valeu, até a próxima. Fui.